E como você sabe, este programa é recheado de mulheres bonitas. Então confere agora uma matéria que a nossa repórter Anny Ferrari gravou em uma loja ecologicamente correta. Isso mesmo, todos os produtos vendidos são feitos de materiais recicláveis e orgânicos. Hoje o destaque empresarial veio até a loja Bio Recicle, que visa o ecologicamente correto e o sustentável. Não só a estrutura da loja, como também os produtos. E quem vai falar um pouco mais desse conceito é o Renan Cavalcante. Olá Anny, tudo bem? A marca é Bio Recicle. A gente tem um apelo ecológico em cima da marca. O Bio vem de vida e o Recicle de reciclagem mesmo. Então se você fosse traduzir o nome da marca, seria um novo ciclo para a vida. A marca tenta imprimir um conceito de conscientização ecológica na atualidade urbana que a gente tem hoje em dia. Vocês utilizam tecidos orgânicos, o agudão orgânico, o reaproveitamento da garrafa pet. Explica um pouquinho para a gente e mostra também alguns produtos. Sim, não só a loja foi pensada no ecologicamente correto. Nós temos aqui bolsas femininas que são produzidas de patchwork. É um trabalho que junta retalhos, reaproveitamento de material da nossa produção. Temos cinto de lona, temos os sapatênis de lona. A camisa que tem um toque diferenciado, que é a partir de um algodão orgânico. Que desde o plantio não tem efeito de agrotóxico, sem fertilizante. Temos a camiseta de garrafa pet, que é interessante, Anny. Que são duas garrafas pets que produzem uma camisa dessa. Ela é 50% algodão e 50% poliéster, que vem da garrafa pet retirada do meio ambiente. Renan, e a decoração também foi pensando no biorecicle, né? Nesses conceitos ecológicos, de reaproveitamento. Fala um pouco agora sobre a decoração da loja. Sim, Anny. Por exemplo, a iluminação da loja é mais de 70% de LED. É uma iluminação que consome menos energia. Ela tem um tempo de vida útil bem maior do que as outras lâmpadas. E ela não emite infravermelho, não emite calor. O revestimento da loja é todo de ladrilho pototátil. É aquele ladrilho utilizado na calçada cidadã, que você encontra pelas ruas. As madeiras são de Itaipá, aquelas madeiras que são utilizadas em obras, em andaimes. As araras, por exemplo, é eucalipto tratado com sisal. Essa mesa central da loja é de pallet, aquelas utilizadas em feiras. Até o piso é de PVC reciclado, que tem até certificado em alguns órgãos. Tem uma exposição de arte aqui na loja? Sim, existe uma exposição aqui dentro da loja. Na verdade, é uma exposição de obras de arte. Essa primeira exposição que a gente tem é do fotógrafo Yuri Salvador. São algumas imagens que ele retratou em algumas viagens dele e colocou aqui na loja para ser exposta. Inclusive, de período em período, a gente faz um laude, que a gente chama de Laude Bio, que é para divulgar essa obra de arte e as pessoas conhecerem a loja e os produtos também. Renan, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecer sua loja. E todos vocês estão convidados a conhecerem a Bio Recicle também. É isso aí. Para você que gosta do Ecologicamente Correto, nós temos o slogan da Marra, que é Pense Seja Use. Para você que pensa ecologicamente correto, para você que age dessa maneira e quer usar um produto ecológico. Então venha conhecer a nossa loja. E aí E aí E aí